Hoje é dia de celebração Vamos cantar Aleluia! Aleluia! Hoje é dia de celebração É dia de festa O céu inteiro está orando por nós Hoje é dia de celebração Vamos cantar Aleluia! Aleluia! Hoje é dia de celebração É dia de festa O céu inteiro está orando por nós Alegrei-me quando me disseram Vamos para casa do Senhor Pois Ele nos espera Alegrei-me quando me disseram Vamos para casa do Senhor Pois Ele nos espera De braços abertos Com uma bênção especial pra nós Então derrama sobre nós O Teu Espírito Senhor Então derrama sobre este lugar A Tua unção e o Teu poder Hoje é dia de celebração Vamos cantar Aleluia! Aleluia! Hoje é dia de celebração Hoje é dia de celebração Vamos cantar Aleluia! Aleluia! change Aleluia! Aleluia! Hoje é dia de celebração Hoje é dia de celebração É dia de festa O céu inteiro está orando por nós Alegrei-me quando me disseram Vamos para casa do Senhor Pois Ele nos espera Alegrei-me quando me disseram Vamos para a casa do Senhor Pois Ele nos espera De braços abertos Com uma atenção especial pra nós Então derrama sobre nós O Teu Espírito, Senhor Então derrama sobre este lugar Atua um sonho e o Teu Poder Um sonho e o Teu Poder Hoje é dia de celebração